A CP deixou de financiar o transporte alternativo à linha férrea do Tua, entre Mirandela e a Foz do Rio Tua, no Conselho de Carraseda de Anciães. Ao abrigo de um protocolo, a empresa pública todos os meses pagava 20 mil euros à autarquia de Mirandela, mas este mês já não avançou qualquer verba. A CP afirma que juridicamente não pode cumprir o protocolo porque deixou de ser concessionária da linha, isto é, a responsabilidade deixou de ser dela porque a linha passou a ser uma linha que não está integrada na rede ferroviária nacional da qual a CP é a concessionária. Nós compreendemos isso perfeitamente, o responsável das redes e das linhas e o proprietário é o governo e o governo terá que assumir uma solução neste caso. No entanto, a autarquia mantém até ao final do mês o transporte férreo entre Mirandela e o Caixão, atualmente o único traçado em funcionamento, sendo que daí até à Foz do Rio Tua as populações ficam sem direito ao táxi que fazia a vez do comboio. Os transportes não são para dar rendimento, são para servir a população, porque já sabemos sobre o rendimento, há umas linhas que dão mais rendimento do que outras, não é? E portanto vão a cobrir as que não têm o seu rendimento. Na região existem outros transportes que são subsidiados, transportes que são considerados estratégicos para a região, se calhar um valor igual, que é o valor equivalente ao que estava neste momento a ser pago, é suficiente para manter pelo menos este conceito de mobilidade. A autarquia de Mirandela espera agora que até ao final do mês a CP volte a retomar a palavra assumida em protocolo, tal como faz desde 2008 depois de ter encerrado a linha por falta de segurança. Caso contrário, será o fim definitivo da linha do Tua.